Olá, eu sou a Julia. Olá, eu sou a Miguel. E bem-vindo ao canal Julia e Miguel. E hoje a gente está aqui na Cachoeira. E a gente está aqui na TVC Paixão. A gente vem aqui para sujar, porque é muito gelatinho e muito bom. E hoje a gente está aqui para fazer um vídeo para vocês. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. E a partir da notificação para você não perder o próximo vídeo. Vamos para a diversão! Música Vamos lá! E o flota, gente? O flota é muito fofo! Música 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 E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e aperte o vídeo no canal para não perder o próximo vídeo. Tchau!